Disciplina nessa porra aí, melhor abração pra play, vim o cu caralho Vim o cu que lá vai picar, posiciona a xerê Vai filha da puta na piroca quente Vai filha da puta na piroca quente Antes de deixar a xerê, antes de deixar a xerê Vai filha da puta na piroca quente Ela falou que o baile tá uma uva Que vai dar PT porque sabe que a amiga cuida Quando o Pernambuco sou daquela Aquela batida que mexe com a bunda dela Aquela batida que mexe com a bunda dela Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Fora um derrubadão, novinha Vem de bom, vem de bom Vem de bom, vem de bom, vem de bom Vem de bom por novinha Isso é o clima do vale do perna Isso é o clima do bandelinha Isso é o clima do vale do perna Então joga por dar o chão, o copo na mão Só não derruba não, novinha Então joga por dar o chão, o copo na mão Só não derruba não, novinha DJ, Jô Jonas Lima Quando ela dança essa menina da ala Senta pra caramba, essa menina esclangalha Mas chegando no body black, ela é a sensação O chatinho, o copotinho, mostrando sua sonha do céu Aqui é outro nível Ela quer se envolver com os maloca da questão Não quer pegada fraca, quer pegada com pressão Fortemente boladão Boladão, fortemente boladão Boladão, nós te soca, soca firme, nós te soca com pressão Fortemente boladão Ela quer pressão, quer pressão, toma, soca com o cadão Ela quer pressão, quer pressão, fortemente boladão Ela quer pressão, quer pressão, toma, soca com o cadão Ela quer pressão, quer pressão, fortemente boladão Ela vem pro Bali Frank disposta a mexer o cumbum Tá de blusinha amarela e cursou só de azul Eu não sei se é carteira a rainha do Dio Tio Mery Se o neguinho pede em casa, ela vem prega perplexa Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão da CEDEX Bó, 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 b Cheguei em casa, moto-muto, vira fazendo foto Eu sou uma foto em cima da pia, outra no quadro dos fundos Que bem que me disseram que o KR3 é mito Tô na dala da sala, eu ouvi um grito Olha lá, que bacana, bonito Olha lá, que bacana, bonito O vidro embaçando, ela passando a mão no vidro O vidro embaçando, ela passando a mão no vidro Olha só, olha lá, que bacana, bonito No banheiro tem gente fodendo, e na sala tem gente metendo E no quarto as piranha gemendo, eita caralho eu tô enlouquecendo E o bagulho ficando sinistro, e do nada eu escuto um grito Olha só, olha lá, que bacana, bonito B.J. Jonas Lima Barulhando as favelas, KR3 é mito Olha só, olha lá, que bacana, bonito Olha só, olha lá, que bacana, bonito Na feia quero te ter, só me disse vai rolar Na feia quero te ter, só me disse vai rolar Deixa, 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 deixa eu te empurrar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Arraia quero te ter, já disse que vai rolar E só tu me prometeu, e vai me fazer pirar E vai me fazer pirar E eu deixo, deixo, deixo você me empurrar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Deixa, deixa, deixa eu te empurrar Deixa eu, deixa eu, você me empurrar Deixa eu, deixa eu te empurrar Deixa eu, deixa eu, deixa eu te empurrar Tô criada de ter, o lindo cê vai rolar A raia quero te ter, pode ser que vai rolar Deixa, deixa eu, deixa eu te empurrar Deixa eu, deixa eu, deixa eu te empurrar Deixa, deixa eu, deixa eu te empurrar A raia quero te ter, pode ser que vai rolar E se tu me prometer, que vai me fazer pirar E vai me fazer pirar Eu deixo, deixo, você me empurrar Deixa eu, deixa eu, você me empurrar Eu deixo, deixo, você me empurrar Eu deixo, deixo, você me empurrar Deixa, deixa eu, deixa eu te empurrar Deixa, deixa eu, deixa eu te empurrar Deixa, deixa eu, deixa eu, você me empurrar Deixa, deixa eu, deixa eu, te empurrar Deixa, deixa eu, deixa eu, te empurrar E aí